Vamos agora com o Alfredo Neto, agora em pouco nós falamos a respeito de furto de fiação na escola João Ponce. Uma ouvinte nos passou a informação de que os alunos estariam sem aula por conta deste furto. A nossa equipe, claro, foi lá conferir para saber realmente o que aconteceu na escola. Alfredo Neto, é com você. É, Ana, mais um prejuízo, mais uma dor de cabeça e dessa vez não é coisinha de usuário pequeno não, é coisa de profissional, é coisa de mercado grande aí, mercado negro que está com as unhas em cima. Vou conversar com a diretora agora, a diretora Carmen, que vai explicar para a gente um pouquinho dessa decepção de chegar de manhã depois de um feriado prolongado, final de semana, já pronto para colocar os alunos para poder voltar a estudar, dar de cara com esse prejuízo. Né, diretora? Primeiramente, bom dia. E nos conte como que foi descoberto e como que foi essa situação. Bom dia. Então, a gente acordou com essa surpresa desagradável, né, pela manhã as meninas chegam para limpar a escola para receber os alunos, elas chegam em torno de seis horas, elas já me ligaram que não tinha luz. Aí eu pedi para vir verificar o padrão, verificaram o padrão e me mandaram as fotos do prejuízo e eu cheguei e pude verificar em loco, né. É um prejuízo muito grande, está totalmente sem luz a escola e a gente vê o que foi feito ali que é coisa de gente que sabe o que está fazendo. Cortou os fios lá em cima, fios de alta tensão, né, que não é qualquer um que corta sem prejuízo, né, arrebentou o cadeado e levou tudo. Hoje nossos alunos vão ficar sem aula, eles começariam hoje as provas bimestrais, né, os pais todos ligando, querendo saber como que vai ficar. É um prejuízo muito grande, a gente fica muito triste com essa situação. Como você disse, né, depois de um feriado de descanso, vem aí o problemão. Carmen, depois dessa situação, o alerta que apareceu, houve, vocês perceberam algum sinal de arrombamento, de cadeado, alguma coisa assim, ou será que eles pularam o muro? Provavelmente eles pularam o muro, estouraram o cadeado do fundo, né, as meninas entram pela frente, desarma lá o alarme na frente e entra pela frente, não abre o cadeado do fundo, aí depois elas verificaram que no fundo está sem cadeado, então eles provavelmente pularam o muro. Então, possivelmente há a possibilidade desses marginais ter utilizado algum carro, alguma coisa e colocado aqui dentro, já que os fios levados são fios de alta tensão, são cabos grandes, pesados, então há essa possibilidade. Isso, a gente verifica até nas marcas no chão, parece que foram arrastados os fios, né, eles provavelmente colocaram o carro dentro da unidade, né, e provavelmente foi essa noite, né, de ontem para cá, porque eu estive na unidade no dia do feriado, porque a escola passou por detetização do feriado, né, e os freezers ainda estão, as carnes, graças a Deus, ainda estão conservadas, parece que foi de ontem para cá. Ana, e dá para perceber que essa é a terceira ocorrência dessa mesma forma. Semana que vem, semana passada, tivemos uma ocorrência similar lá no sindicato rural e também no começo do mês houve uma ocorrência similar a essa em uma indústria de Três Lagoas que está passando por reforma após um incêndio. Você quer fazer alguma pergunta para a diretora, Ana? Eu quero, senhor Alfredo, e não tem vigilante, sistema de monitoramento, ela falou de alarme, o sistema não disparou e não tem vigias nas escolas? Ana está perguntando se há vigilante na escola e se o alarme não disparou. Não há vigilante, né, porque os vigilantes eles foram tirados das unidades para eles irem para outros pontos, já que o governo instalou um sistema de segurança online, né, só que o alarme não disparou. É, Ana, o que a gente pode ver é que como lá no sindicato, o pessoal que está fazendo esse tipo de ação criminosa, pessoal profissional, pessoal que sabe como agir para não disparar o alarme, lá o rapaz que cometeu o crime sabia os pontos de câmera para se manter no ponto cego e não ser focado, não ser identificado nas imagens. As imagens lá só conseguiu pegar o carro a longa distância, puxando os fios e levando, o que demonstra que aqui tem as mesmas características, Ana. Pois é, Alfredo, a diretora, né, ela não tem culpa do que aconteceu, mas cabe a gente, inclusive, questionar a Secretaria de Segurança Pública, enfim, a Secretaria de Educação, porque eu me recordo muito bem quando eles dispensaram os vigilantes, falaram que todas as escolas teriam monitoramento, todas as escolas seriam monitoradas. Ok, a escola tem monitoramento, mas não acionou. Enfim, a empresa que é responsável pelo monitoramento dessas escolas, elas precisam, inclusive, dar uma explicação, o porquê que conseguiram entrar nessa escola, o que que aconteceu com o sistema, porquê que não disparou, porque eu me recordo muito bem quando foi para contratar essas empresas, foi dito, a responsabilidade é toda da empresa, qualquer coisa que acontecer dentro das escolas estaduais, 24 horas, a empresa é responsável pelo monitoramento. Então, a gente vai entrar em contato com essa empresa para saber o que que aconteceu e porquê que a empresa não foi acionada, enfim, porquê que o alarme não disparou, o que que teria de fato acontecido, que não dá para uma escola ficar com esse prejuízo, os alunos sem aula, é prejuízo, né, para o poder público, enfim, para as crianças, de um modo geral, que ficam em casa. E tem uma previsão, ou, Alfredo, pergunta para ela, de quando que deve ser reestabelecido, se vai ter aula tarde, amanhã, enfim. Senhora Carmen, a gente sabe que é um pouco difícil fazer essa previsão devido à complexidade do sistema, mas já há uma previsão de quando voltar? Quais são as medidas que já estão passando aí pelo corpo de direção da escola? Primeira medida foi chamar o eletricista para ele ver o estrago, né, para a gente poder ter uma noção se vai ter aula tarde, se vai ter aula amanhã. Ainda estou aguardando aqui o eletricista. Tudo bem. Agora, diretor, eu sei que é complicado falar, mas o sentimento, depois de uma situação dessa, qual que é? Sentimento de decepção, de impotência, né, de tristeza, porque a gente prepara tudo com tanto carinho e dedicação para os estudantes, como eu disse, hoje começariam as provas, né, aí já fura o nosso cronograma, já atrapalha todo o dia a dia, né. Mas, fazer o quê? Bola, vida para frente, a gente vai reorganizar tudo novamente, mas é um sentimento de indignação também. Tudo bem, Carmen, muito obrigado. Eu que agradeço. Ana? Pois é, Alfredo, uma situação complicada. Nós vamos verificar essa situação, vamos entrar em contato aí com essa empresa, né. Inclusive, eu estou recebendo o recado aqui da diretora da Escola Jomapa, a professora Lurdinha também, ela disse, será que vai começar as invasões das escolas, né, mas logo o monitoramento que é feito de Campo Grande vai mostrar esses marginais. Ela está dizendo que logo quando dispensaram aí esses vigilantes, né, esse monitoramento é feito em tempo real por uma empresa de Campo Grande, né, então vamos entrar em contato com essa empresa para saber, porque lamentável, hein, Alfredo, prejuíza em cima de prejuízo e claro que a Polícia Civil também precisa dar explicações, uma investigação rápida para esses furtos que têm acontecido em Três Lagos, porque furtos grandes, conforme você mencionou, no Sindicato Rural, na semana passada, numa outra empresa, agora na Escola João Ponce, certamente que tem gente grande envolvida aí nesse esquema de furto, porque se estão furtando é porque está tendo lucro, tem gente comprando, né, Alfredo? Isso mesmo, mano, a gente lembra até em 2022, 21, aquela onda de furtos a residências, invasões, depredações por conta dos furtos de cabos elétricos praticados por usuários de drogas, a qual eles pegavam qualquer tamanho, qualquer pedaço de fio elétrico, não importa se era 30 centímetros, 1 metro ou 200 metros, eles pegavam qualquer pedaço que fosse para poder derreter e venderem ferros velhos para poder comprar entorpecentes. Depois de uma ação conjunta entre uma lei realizada entre a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal para regularizar os ferros velhos e obrigá-los a fazer a identificação e pedir a procedência desses cobres para os clientes, tivemos aí uma queda, já que depois dessa lei ortogada pela Prefeitura, a Polícia Civil junto com a Polícia Militar realizou várias operações, acompanha algumas operações, aonde donos de ferro velhos, às vezes alguns empresários acabavam sendo levados para a delegacia, autuados e tinham que responder pelo crime de receptação, formação de quadrilha, entre outros. Depois disso, tivemos uma queda vertiginosa nesse tipo de ocorrência, nesse tipo de crime. Algumas casas fechadas para aluguel, algumas casas fechadas simplesmente porque os donos foram embora e vemos que tinha uma redução. Agora voltou novamente e até semana passada conversando com um delegado de Polícia Civil, a gente conversando ainda perguntando, será que tem algum ferro velho clandestino que está fazendo essa compra massiva desses produtos que está fomentando essa onda de crime voltar à ativa? E é algo que já chamou a atenção da Polícia Civil, já está no radar da Polícia Civil, ficar de olho nesses pontos de venda, fazer a identificação e levantamento, porque se alguém que está comprando esses produtos de forma ilegal, sem a devida identificação da procedência e fazer o cadastro daquele que vendeu o produto, é porque tem gente que está dando dinheiro para pessoas virem cometer esse tipo de crime, esses tipos de furto, porque só furta o ferro, o cobre quem tem lugar para vender, porque sabe que dá dinheiro, tem retorno e é dinheiro no bolso para comprar entorpecente para quem é usuário. Nesse caso, o que a gente vê é o modus operandi diferente, possivelmente de alguém que conhece da situação e quer fazer um dinheiro extra, e é o que a Polícia vai investigar agora, Ana.